Vou me dar um tempo Pra zetar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Tô quantas horas pra te encontrar O café e a ouça e a garrafa O sentimento faz, pede e a calma O tempo vai passando E o rento leva tudo E não mais indigno, eu amo você Só de amor você consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já sou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porca E aí, alô Kiko, meu parceiro Já disse o que eu tinha pra dizer Já sou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porca Agora vem que claro que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer É a pegada mais gostosa de Arapiraca Ela é o vaqueiro, menino E nome de Ana Produções e é vinho Há um tempo Pra zetar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Tô perdendo tempo, 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 tempo Te esperando aqui nesse sofá Não conto as horas pra te encontrar O café e a ouça e a garrafa O sentimento faz, pede e a calma O tempo vai passar E o tempo leva tudo E aí, alô Kiko, meu parceiro Já disse o que eu tinha pra dizer Já sou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porca Já sei o caminho da porca Agora vem que claro que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí, alô Kiko, meu parceiro Já disse o que eu tinha pra dizer Já sou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porca Agora vem que claro que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Alô Kiko Produções, meu padrão O Moral de Iatim, Pernambuco E na percussão nosso amigo Rafael E no Viniara Produções e Eventos E nos Produções O Moral de Pernambuco Seu assim Leandro CD é Moral Quero ver a Vaqueira Maí de Iatim E no Viniara Produções e Eventos Canta comigo assim Volta Volta, meu amor Te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta, vem correndo Vem pra junto de mim Se tem você por perto Pode ser o meu fim Simbora! Pernambuco da porra! E no Viniara Produções É o Moral de Iatim, Pernambuco Eu sei que por você me apaixonei Agora está sofrendo meu coração Agora estou sofrendo Feito calmo sem dom Nesse abandono Nessa solidão Tris de que essa paixona sem querer Machuca e maltrata E me faz sofrer Agora estou sozinho Pra você lembrar E se você não voltar Eu posso até morrer Volta, meu amor Volta, meu amor Te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta, vem correndo Vem pra junto de mim Se tem você por perto Pode ser o meu fim Volta, meu amor Te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta, vem correndo Vem pra junto de mim Se tem você por perto Pode ser o meu fim Eu sei que por você me apaixonei Agora está sofrendo meu coração Agora estou sozinho Agora estou sofrendo Feito calmo sem dom Nesse abandono Nessa solidão Triste de que essa paixona sem querer Machuca e maltrata E me faz sofrer Agora estou sozinho Pra você lembrar E se você não voltar Eu posso até morrer Canta, me faz sozinho Canta que fica assim Volta, meu amor Te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta, vem correndo Vem pra junto de mim Se tem você em pé Pode ser o meu fim Volta, meu amor Te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta, vem correndo Vem pra junto de mim Se tem você por perto Pode ser o meu fim Paredão, gesto, som, é o moral de bom conselho, Pernambuco É o paredão mais estourado Alô, Leandro, CD Sim, vamos lançar Vamos mais sucesso aí, vamos lançar Essa é pra galera que nunca fez amor no mato, igual levaqueiro Alô, Maria, mulher testada de Pernambuco Já vendi o meu carro, moto é disfarçado Agora a moda é fazer amor no mato E elas vêm adora, já tão me chamando Quero fazer amor lá no mato, eu calando Eu disse, vamos, vamos Pumorto é calando, eu disse, vamos Pumorto é calando, eu disse, vamos Pumorto é calando, o sabote é se balançar Festa no Pernambuco, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma caprichada Aí tem uma motinha ou a mulher que vai entrando E eu vou observar se não tem ninguém olhando Pega minha camisa pra forrar no chão Não tem calma pó, cuidado com o formigão Só o espelho no teto e cerveja gelada Só tem uma roupinha com a cara de safada Eu disse vamos, vamos Fuma tá calando, eu disse vamos, vamos Fuma tá calando, eu disse vamos, vamos Fuma tá calando, se a morte é se balançar Tem gente dentro, eu disse vamos, vamos Fuma tá calando, eu disse vamos, vamos Fuma tá calando, eu disse vamos, vamos Fuma tá calando, se a morte é se balançar Tem gente dentro, eu disse vamos, vamos Nome de Aras, Produções e Eventos Moral de Arapinaca Quem dos Produções, Moral de Bom Conselho Faredão, Jó de Sô, Leandro, CD E na percussão, diretamente a lagoa, Rafael Moral Festa no Iati, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma caprichada Aí tem uma modinha, ô mulher tu vai entrando Que eu vou a me encerrar, se não tem ninguém olhando Pega minha camisa pra forrar no chão Não tem calma pó, cuidado com o formigão Só um esvelho no teto e cerveja gelada Só tem um leu vaqueiro com a cara de safado Eu disse vamos, vamos Fuma tá calando, eu disse vamos, vamos Fuma tá calando, eu disse vamos, vamos Fuma tá calando, se a morte é se balançar Tem gente dentro, eu disse vamos, vamos Fuma tá calando, eu disse vamos, vamos Fuma tá calando, eu disse vamos, vamos Fuma tá calando, se a morte é se balançar Tem gente dentro, eu disse vamos Estourado de bom conceiro, Pernambuco, é moral Olha a pegada do vaqueiro, alô Kiko, meu parceiro Bado Cajueiro, nós saímos Bado Cajueiro Se fala assim, vamos lançar Mas Cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sei que você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba boi de chão Eu sem você não dá não Em nome de eras, produções e é visto, moral de Arapiraca Aloquei nos produções, o moral de bom conceiro, Pernambuco, leva os CDs E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você, é quase madrugada e até levei nada Só pensando em te ver, eu quase levei tantada Olha a ponta da mulherada Procurei no amor Aqui não passa perto e até levei um zero O nosso toquei falou É zero, pois! Bado Cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba boi de chão Eu sem você não dá não Bado Cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba boi de chão Eu sem você não dá não Vamos lançar! E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e até levei nada Só pensando em te ver Eu quase levei cantada, olha com todas as olhadas Procurei novo amor Aqui não passa perto e até levei um zé O louco toquei e falou Que é zero, pois? E casueiro não dá conta, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem carro, não derruba por de chão Eu sem você não dá não E casueiro não dá conta, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem carro, não derruba por de chão Eu sem você não dá não E casueiro não dá conta, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem carro, não derruba por de chão Eu sem você não dá não Paredão, desce o som É o moral de bom goceiro, pernambuco Vaqueiro, jogou Torçado, pano caju Aloquino, produção E na percussão, Rafael Mora Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Mas aconteça o que for, está sempre ao seu lado Seremos eterno namorado Eu te juro Vou te encher de amor, vou te guardar no pensamento Agora te quer todo momento Te quero no presente futuro Quero você vencer com o resto da minha vida Prometo te amar, agora despedida O amor que me desuniu, ninguém vai se separar Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Alô Maria, vaqueira reta e chada dia a dia Mas aconteça o que for, está sempre ao seu lado Seremos eterno namorado Eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Agora te quer todo momento Te quero no presente futuro Quero te ver por você o resto da minha vida Prometo te amar, agora despedida O amor que me desuniu assim Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, eu sempre vou te amar Para sempre Eu vou te amar, eu sempre vou te amar Para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre ARA Produções O moral de Arapira, Calagoas Sim, assim Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Vou apaixonar a galera E essa é a ARA Produções ARA Produções É moral de Arapira Galera da segurança Marcando presença aqui No bar do casueiro Do nosso amigo Tipo assim Quero ver a mulher da apaixonada Sim Quando te vi Logo senti Que você fosse a deusa E eu sonhei pra mim O primeiro olhar Nunca esqueci Primeiro beijo Dizendo Que você estava feliz Olha nós dois Na solidão Tenta encontrar você E não encontro não Eu e você Duas paixões Sofrendo por amor Isso maltrata o coração Quando te vi Logo senti Que você fosse a deusa Que eu sonhei pra mim O primeiro olhar Nunca esqueci Primeiro beijo Dizendo Que você estava feliz Olha nós dois Na solidão Tenta encontrar você Quero ouvir Soga a paixão Na dia a dia Eu e você Duas paixões Sofrendo por amor Isso maltrata o coração Olha nós dois Olha nós dois Na solidão Tenta encontrar você Eu e você Duas paixões Sofrendo por amor Isso maltrata o coração Essa é sua Olha nós dois Na solidão Na solidão Tenta encontrar você Eu e você Duas paixões Sofrendo por amor Isso maltrata o coração É aras Produções É aras produções Semorazinha a ti Que alguém já me falou Que você Busquei Busquei a cada vez 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 Gostei Amei E todo mal passou Que a dor que você A dor que você Me causou O meu coração Chorou A dor que você Me causou O meu novo amor Furou A dor que você Me causou O meu novo amor O meu coração Chorou A dor que você Me causou O meu novo amor Furou E não me enviaram as produções E é feito Que no Produções O coral de Mococelho Pernambuco Léa do CD Eu parei Pensei Busquei o novo amor Achei Gostei Amei E todo mal passou A dor que você Me causou O meu coração Chorou A dor que você Me causou O meu novo amor Furou A dor que você Me causou O meu coração Chorou A dor que você Me causou O meu novo amor Furou A dor que você Me causou O meu coração Chorou A dor que você Me causou O meu novo amor Furou A dor que você Me causou O meu coração Chorou A dor que você Me causou O meu novo amor Furou A mais sucesso aí pra galera aí, vamos lançar Cor de amor, eu não soube entender Que me usou e me enganou Eu me entreguei por inteiro a esse amor Uma ilusão, um mago em seu coração Foi embora e nem lembrou de me avisar Me disse adeus, mas pra nunca mais voltar Eu sei não dar, mas vou tentar te esquecer Estou feito palhaço e estou apaixonado Pensando em você Estou sentado na mesa de um bar Só eu sei por que Você tem a cura, meu bem, você sabe O remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe O remédio é você Vamos lançar Simagoti Cor de amor, eu não soube entender Me usou e me enganou Eu me entreguei por inteiro a esse amor Uma ilusão, um mago em seu coração Foi embora sim Foi embora e nem lembrou de me avisar Me disse adeus, mas pra nunca mais voltar Eu sei não dar, mas vou tentar te esquecer Estou feito palhaço e estou apaixonado Pensando em você Estou sentado na mesa de um bar Só eu sei por que Você tem a cura, meu bem, você sabe O remédio é você 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 tem a cura, meu bem, você sabe O remédio é você 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 Vamos animar, galera Na percussão, nosso amigo Rafael Tenho muito gato no braço e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma ralouca e uma maroca e uma pagena Quem foi que chegou pra lançar? Tenho muito gato no braço e o bolso cheio de dinheiro Eu tô no bar do cajueiro, negão Olha que eu moro na cidade, mais um fim de semana Eu vou pra minha fazenda fazer aquela farra O dia das mulherada, sou do tipo Fanny Cat Ou vai rolar o uísque, cerveja bem gelada O paredão ligado, a zina desce até embaixo Eu vou matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Só gati a ti Tenho muito gato no braço e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy fazendo Olha que eu tenho uma lã de roupa e uma maroca e uma pagena Quem foi que chegou? Ela é o vaqueiro, menino Tenho muito gato no braço e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma lã de roupa e uma maroca e uma pagena Quem foi que chegou? É era as produtores e é vento, negão Moral de Arapira Olha que eu moro na cidade, mais um fim de semana Eu vou pra minha fazenda fazer aquela farra O dia das mulherada, sou do tipo Fanny Cat Ou vai rolar o uísque, cerveja bem gelada O paredão ligado, as vidas destas até embaixo Eu vou matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou um fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gato no braço e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma lã de roupa e uma maroca e uma pagena Quem foi que chegou? Balança negão Tenho muito gato no braço e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O playboy fazendo Olha que eu tenho uma lã de roupa e uma maroca e uma pagena Quem foi que chegou é Léo Vaca Nome de Quino Produções O Moral de Boconceiro, Pernambuco Faredão Jassu Som Léa do CD Aras Produções e evento Segura pra trás Balançar Balançar Alô Marinha Minha parcinha É da vaquejada Barra do bar para um hotel E na boiada eu sou garraço Na cama é só com ela O whisky, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera de Atina Pega do Léo Raqueiro É show, negão! Dança no ar do cajueiro Organização do nosso amigo King Olha, mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei meus cavalos Com a turma e milha-lazão Peguei a minha série Explora-lo, voz de gato Já potei meus cavalos Lá em cima do rebote Já comprei a bebida E convidei a mulherada Chegou o fim de semana Vou partir pra vaquejada É da vaquejada Pumba Do papai no hotel E na boiada eu sou garraço Na cama é só cruel O whisky, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera frica doida Na balada do vaqueiro É da vaquejada Pumba Do papai no hotel E na boiada eu sou garraço Na cama é só cruel O whisky, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera frica doida Na balada do vaqueiro Mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei meus cavalos Quatro de milha-lazão Peguei a minha série Explora-lo, voz de gato Já potei meus cavalos Lá em cima do rebote Já comprei a bebida E convidei a mulherada Chegou o fim de semana Vou partir pra vaquejada É da vaquejada Pumba Do papai no hotel E na boiada eu sou garraço Na cama é só cruel O whisky, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera frica doida Na balada do vaqueiro É da vaquejada Pumba Do papai no hotel E na boiada eu sou garraço Na cama é só cruel O whisky, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera dia a dia Na pegada do leu vaqueiro E logo, logo em seguida Tem bochecha no seclado Diretamente em Rio Grande do Norte Em nome de Ara Produções O moral de Ara Pirá Simbora, mais sucesso aí pra galera Rafael Moral Desde o céu Hoje a lua não saiu Tem de ver Nem o meu olhar Se abrir Pra não ver Tanta solidão Quando é que tem sim? Queria aquele beijo Que você Negou Queria um menos uma Noite de Amor Queria aquele beijo Que você Negou Queria um menos uma Noite de Amor Pra mim Nada fazer Sem eu te esperar Sem você Nada nesse mundo irá Pra não ver Pra não ver E esquecer Você Queria um menos uma Noite de Amor Queria aquele beijo Que você Negou Queria um menos uma Noite de Amor Queria aquele beijo Pra mim E não me enviar as produções O moral de Arapiraca E no Produções O moral de Bom Conselho Pernambuco Paredão Jasson Alô Leandro CD Moral Ela mexe com a bunda ao São Solinho 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 Todo mundo tá dançando pra fazer É sucesso É moral Todos fazem os pensamentos E a galera tá contendo Curtindo o paredão Estourado é Pernambuco Se for assim Ela mexe com a bunda ao São Solinho Ela mexe com a bunda ao São Solinho Ela mexe com a bunda ao São Solinho Ela mexe com a bunda Sonsolinha Ela mexe com a bunda Sonsolinha Ela mexe com a bunda Sonsolinha Se for amassar Todo mundo tá dançando pra fazer aquecimento Esse sucesso é moral, preocupando o pensamento E a galera tá dançando, é só tentação Estourado na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda Sonsolinha Ela mexe com a bunda Sonsolinha Ela mexe com a bunda Sonsolinha Se for amassar Em nome de Anas Produções Se for amassar Se for amassar E olha a macabra Sonsolinha Se for amassar Se for amassar Se for amassar Se for amassar Tudo bem, eu não tô nem aí O que eu quero é me destibetir Dinheiro foi feito pra gastar E espalhou no mundo Olha se vira e vai juntar Eu gosto de mulher Eu gosto de luxar O meu cara relaxado As vina pira pra entrar Mas ela me abraça Ou fecha o meu pescoço Ai diz, ai que delícia Ai que leozinho cheiroso E tem um movimento nessa venda Mais ou menos Ai eu tô pagando Ai eu tô podendo Vou beber o uísque Vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari Soga a bacana aí, vai! Soga a bacana assim Esse é o capo do uísque Agora vira e tome Ô tome, tome, tome Ô tome, tome, tome Esse é o capo do uísque Agora vira e tome Olha aqui, tome, tome, tome Ô tome, tome, tome Esse é o capo do uísque Agora vira e tome Ô tome, tome, tome Ô tome, tome, tome Esse é o capo do uísque Agora vira e tome Tome, tome, tome Ô tome, tome, tome Esse é o capo do uísque Agora vira e tome Bora lançar! Alô, é, você tem Um estornado de bom conselho, pé no bom Eu disse bem, já que tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feitinho pra gastar Esfalhou o mundo, olha se virem pra juntar Eu gosto de Maria, eu gosto de luchar O meu cara é baixado, as mina pira pra entrar E elas me abraçam e beijam meu pescoço Ai que delícia, que leozinho cheiroso E vem o movimento com essa vida, eu quero vir Aí eu tô pagando, aí eu tô podendo Vem beber o uísque, vem ver como rico vive Vem andar de Ferrari, pega pra chora assim, ó Eu disse tome, 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 tome Tome, tome, tome Esse é o copo de uísque Agora vire e tome Tome, tome, tome Esse é o copo de uísque Na percussão é Rafael Morales de Alagoas Chega No Mediara Produções Quino Produções Olha, pega meu gostoso Esse é o Alagoas, meu patrão E vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba Léozinho é tipo bombe e as mulheres bombam pra nada Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba L taco Bomba bomba aqui Raruzumi bomba 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 lá Caramba, bomba, 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 bomba aqui Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Alô, minha Maria, minha parceira, malasar Alô, na percussão, Rafael Moral, negão É pegada gostosa de Alagoas Alô, Kiko, meu parceiro Vamos só, ofrença aí pra galera apaixonar Moreninha, meu amor Foi você quem quis assim Agora o que restam de mim Um litro de uísque na mesa Alô, Leandro Cedê, eu moro em Bogoceno, Pernambuco Estou bebendo com a saudade O apelido é a solidão O garçom é meu melhor amigo O que me traz um livro Me escute e me aguentar O santo é o meu desabafo A companheira é a mesa de um bar Eu fico debruçado nela E fico naquela Querendo te amar Moreninha, meu amor Se você não que vai voltar Estou bebendo de barimba Afogando a minha tristeza Moreninha, meu amor Foi você quem quis assim Agora o que restou de mim Um litro de uísque na mesa Mesa de bar Mesa de bar Foi que eu vou te trocar Mesa de bar Mesa de bar Vamos beber que tá difícil amar Mas estou bebendo com a saudade O aperitivo é a solidão O garçom é meu melhor amigo O que me traz um livro Escute e me aguentar O santo é o meu desabafo A companheira é a mesa de um bar Eu fico debruçado nela E fico naquela Querendo te amar Moreninha, meu amor Se você não que vai voltar Estou bebendo de bar Afogando a minha tristeza Moreninha, meu amor Foi você quem quis assim Agora o que restou de mim Um litro de pitu na mesa Mesa de bar Mesa de bar Foi que eu vou te trocar Mesa de bar Vamos beber que tá difícil amar Mesa de bar Mesa de bar Foi que eu vou te trocar Mesa de bar Mesa de bar Vamos beber que tá difícil amar Eita Maria, meu amor Se você vai É que eu sou isso Eu me separei recentemente E de paixão não tô doente Será que o senhor me entende? É que eu visite a um reclamando com o barulho do meu som Mas se ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Com o som do carro lutado Amar muda que eu vou pagar Mas se ela não voltar Sofrimento largado Com o som do carro Chega pra chamar daí Compreenda por favor O meu amor me deixou Alôquino Produções O Moral De Bogocena, Pernambuco Essa é a sua, meu parceiro De ser polícia Eu me separei recentemente Mas de paixão não tô doente Será que o senhor me entende? É que eu visite a um reclamando com o barulho do meu som Mas se ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Com o som do carro lutado Com a multa que eu vou pagar Mas se ela não voltar Sofrimento Com o som do carro lutado Com o brilho da por favor O meu amor me deixou Com o som do carro lutado Com o som do carro lutado Com o som do carro lutado Com o brilho da por favor Com o som do carro lutado Passa na cara que não vai dar certo O nosso amor passou da conta Chega de quebrar a cara Já busquei a mala Tô de mala a conta Vou acabar com a minha vida Acabar as mágoas do passado Chega de viver bebendo Já estou sabendo Que amar não é pecado Quero ver se achar o som, essa é a sua Glória sim Segue seu caminho, vou seguir o meu Vai ser melhor assim Não vai se dizer que se arrependeu É casa encerrada Tudo foi errado Te amar assim Que o nosso amor chegou ao fim Bom, paixão! Faredão, gesto, som O moral de bom conselho Ah, nas produções e evento Ao vivo aqui no Bar do Cajueiro, paixão Mas tá na cara que não vai dar certo O nosso amor passou da conta Chega de quebrar a cara Já busquei a mala Tô de mala pronta Vou acabar com a minha vida Apagar as mágoas do passado Chega de viver bebendo Já estou sabendo E amar não é pecado Amar não é pecado Agora sim Segue seu caminho, vou seguir o meu Vai ser melhor assim Não vai se dizer que se arrependeu É casa encerrada Tudo foi errado Se amar é assim O nosso amor chegou ao fim Agora é o fim E ao fim Cadê o quinto da galera apaixonada? Oh, sofrência! Sua sim! Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Moçou seu defeito Me feriu meu peito E me passou pra trás Moçou seu defeito Me feriu meu peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você soube isso Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Quero beijinho Mas começou a beber E começou a fumar E até se vendeu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Quero fingir a de ti Hoje quer voltar Nunca pra me amar Quem não te quer sou eu Quero fingir assim Oh, vai embora Oh, vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É fim do nosso amor Oh, vai embora E vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É fim do nosso amor Oh, sofrência O coração que não bate Só apanha Em nome de Ana Produções O Moral de Arapiraca Lé do CD Você cozinha o time Você quis assim Eu quero ouvir Demais Moçou seu defeito Me feriu meu pente Me passou pra trás Moçou seu defeito Me feriu meu pente Me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subiu Falou mal de mim Me humilhando Me humilhando Eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Jura, Rafael Essa é sua, vô Oh, vai embora Alô, Jane Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora Oh, vai embora É fim do nosso amor Oh, vai embora Oh, vai embora O quê? Oh, vai embora Oh, vai embora É fim do nosso amor Em nome de Ana Produções e evento Quem nos produções Paredão, Jason Alô, Leandro, CD Moral Moral